Os queridos irmãos e irmãs, é sempre uma grande alegria poder partilhar as maravilhas que Deus opera na nossa vida As maravilhas que Deus faz acontecer quando nós nos deixamos conduzir por eles No mundo onde se fala de tantas coisas ruins, de tantas tragédias, de tantas coisas que atrapalham, que fazem com que a vida se torne triste Hoje nós queremos proclamar a bondade do Senhor na vida de cada um de vocês e também na minha vida E de modo especial quero proclamar isso, dizendo que Deus tem feito maravilhas em nós e através de nós Quando nós nos abrimos a Deus, tempestades acontecem para todos nós, dificuldades todos nós passamos Mas é verdade também que quando nós nos deixamos inspirar, conduzir por Deus, somos capazes de superar muitas dificuldades Eu tenho certeza que para você estar aqui, muita coisa aconteceu de errado Tenho certeza que muita coisa contrária foi maior do que as favoráveis Você teria muitos motivos para não vir Alguma coisa que aconteceu na sua casa, na sua família, uma doença, algum problema financeiro Talvez algumas coisas quase que impediram você de estar aqui Mas, quando nós confiamos, quando nós acreditamos, quando nós lutamos Deus faz acontecer a sua obra na nossa vida E é por isso que você hoje está aqui E eu queria que você desse uma grande salva de palmas para você que veio Porque você é um vencedor Porque você é uma guerreira E eu sei das dificuldades que muitas vezes você passou para chegar aqui Mas essa glória de Deus com certeza abundou e vai abundar na sua vida A missa de ontem, a pregação do Frei Josué Hoje tenho certeza que já encheu seu coração de alegria Já encheu seu coração de Deus nesta manhã E muito mais vamos ter ao longo desse dia de amanhã Nessa trilha da cura Onde nós queremos saborear a presença do coração de Jesus Na nossa vida, Betânia, como a casa do coração de Jesus Você que conhece Betânia, você que conheceu o Padre Léo Que ouve o Padre Léo Sabe muito bem dessa realidade profunda Do amor de Deus na vida dele E na vida de cada um que se aproxima de Deus Por isso que é importante a gente buscar Cada dia reconquistar a nossa vida Reconquistar o sentido da nossa vida E é disso que eu quero falar um pouco com vocês Esse livro, Reconquistando o sentido da vida Nasceu no meu coração Num dia em que eu estava Participando de um retiro de casais Atendendo lá como padre assistente E de repente Deus me inspirou E como que uma inspiração Abundante da graça de Deus Porque Deus é um Deus exagerado Quando Ele dá alguma coisa pra gente Ele dá no exagero E eu estava lá sentado Um amigo estava pregando E de repente me veio essa inspiração E eu comecei a colocar no papel Todos os capítulos desse livro Passado uns 15, 20 dias Amadurecendo isso Eu fui pra casa de um amigo meu Breno E ali passei um final de semana Cheguei numa quinta Fiquei até numa terça-feira E nesse final de semana Deus me inspirou a escrever esse livro Foi um final de semana E Deus foi me dando aquilo que nós precisávamos Aquilo que eu precisava colocar aqui Esse livro é fruto de uma vivência De 25 anos como religioso Da congregação dos padres do coração de Jesus E 17 anos como sacerdote Hoje sacerdote da comunidade betânia Trabalhando na restauração de vidas E esse livro tem o objetivo de testemunhar A presença de Deus na nossa vida Ou na minha vida Partilhando com vocês Nesta comunhão Onde cada um de nós vai se encontrar aqui Eu tenho certeza disso O livro vai falar De uma realidade muito concreta da nossa vida Dizendo que Todos nós devemos ser pautados Pela sabedoria do evangelho Assim eu começo o livro O mundo apresenta muitas coisas Muitas teorias Até mesmo a psicologia Várias tendências que vêm por aí Muitas coisas vão falando pra gente Que a gente deve caminhar por aqui A moda vai ditando outras coisas A gente se sente feliz A gente se sente feliz Às vezes quando está com uma roupa Ou com outra Mas o princípio fundamental Para que a gente possa ter uma vida plena Em comunhão com Deus É o evangelho de Jesus Tudo pode passar A palavra de Deus não passa jamais Por isso que é preciso que a gente traga Essa realidade para dentro da nossa casa É preciso que você pai Você mãe Tenha coragem De testemunhar esse Deus Que é um Deus Fiel a cada um de nós A presença do evangelho Dentro do nosso lar Como um parâmetro Como um fundamento Para a nossa vida É muito importante Um pai Uma mãe Que testemunhou Deus Para o seu filho Já desde a infância Que levou pra igreja Que ensinou as orações Que colocou na catequese Que fez Ajudou a fazer a primeira comunhão Que caminhou com o seu filho Pode ter a certeza Que levou pra igreja Que ensinou as orações Que colocou na catequese Que fez Ajudou a fazer a primeira comunhão Que caminhou com o seu filho Pode ter a certeza O seu filho às vezes Pode até se desviar um pouco Mas talvez o seu filho Esteja um pouco desviado Do caminho Mas se você teve a coragem De testemunhar Deus Uma coragem de levar Deus Através da sua Vamos levar adiante Um projeto de Deus É fácil? Não, não é fácil É fácil quando a gente Quer uma vida mole Uma vida sossegada Então a gente empurra A gente liga a televisão Coloca As crianças lá na frente Fala assim Ah, o meu filho não dá trabalho Será que está sossegado? Será que está tranquilo? Sossegado? Sossegado, tranquilo Será que está sossegado? Será que está tranquilo? Estamos acompanhando aí Com tristeza, né? Tantas coisas acontecendo Fruto do quê? Da desagregação Da própria pessoa A pessoa não consegue se encontrar E ela quer se encontrar Através de um celular De joguinhos E depois ela quer Reproduzir na sua vida Aquilo que ela vivenciou Como foi triste Para nós Esses dias atrás Constatar aquela Tragédia Em Suzano Até um arrepio Dá na gente Quando a gente Pensa Eu e o Padre Elis Estavam vindo para cá E passamos Na rodovia E do lado Tinha Suzano E tinha aquele Grande ginásio Onde foi feito O velório Daquelas crianças Daqueles professores E a gente Sente até uma coisa ruim Porque a gente sente Que aquilo Não é algo de Deus Não foi Deus Que quis Sabedoria Do Evangelho É preciso a gente Buscar essa sabedoria É preciso a gente Colocar na vida Dos nossos filhos Na vida Dos nossos jovens Algo que nós Acreditamos Não basta só a gente Dizer assim Vai lá e faz Não Nós precisamos Fazer juntos O pai Que leva o filho Na catequese Deixa ele na porta Da igreja E fala assim Cumpri a minha missão Vai lá que daqui Uma hora Eu passo aqui Para te pegar Não é um bom pai Não é uma boa mãe Nós temos que Caminhar juntos O nosso Deus Tem um nome Na Bíblia Quando o anjo Anunciou a Maria Depois Lá atrás Isaías vai dizer Que o nosso Deus Será chamado Como Emmanuel Que quer dizer o que Deus conosco Deus que caminha Conosco Deus que está A todo tempo Junto de nós Por isso a gente Não deve Temer nada Se é difícil A batalha Se é difícil A caminhada Deus está conosco Deus é Emmanuel Ele caminha conosco E essa sabedoria Do Evangelho Demonstrada aqui Nesse livro Nos vai falar Justamente disso Nos vai falar Que é preciso A gente tomar Uma decisão De vida Quando eu quero Uma coisa Quando eu preciso Alcançar alguma coisa Eu preciso me decidir Para isso Para você vir aqui Você teve que tomar Uma decisão Muitos de nós Perdemos o sentido Da vida Porque a gente Vai prorrogando isso A gente não Toma uma decisão Firme E aí a gente Vai deixando Um capítulo Que eu falo É justamente Da finitude Da vida Nós Precisamos Não perder Tempo Precisamos Aprender Que a vida Vale pelo momento Que nós estamos Vivendo E nós precisamos Aproveitar Esse momento Eu não posso Prorrogar Seremos Eternos Eternos Em Deus Mas enquanto Estamos Nesse corpo Mortal Precisamos Aproveitar Cada momento Deste dia Desta vida Por isso Que eu falo Aqui Nesse livro Que nós Precisamos Tomar Essa consciência De que nós Somos finitos Nós não Podemos Prorrogar As coisas Eternamente Se você Tem que tomar Uma decisão Se você Tem que Falar Alguma coisa Fale Não dá Para a gente Deixar Para amanhã Quantas Vezes Nós já Ouvimos Relatos De pessoas Que poderiam Dizer Alguma coisa Poderiam Dar um Telefonema Poderiam Fazer um gesto De falar assim Não vamos Deixar Para amanhã Amanhã Eu faço Amanhã Eu E as vezes O amanhã Não chega Talvez Não para nós Talvez Para outra Pessoa E as vezes A gente Vai perdendo Tanto tempo Na vida As vezes As doenças Nos ensinam Muitas coisas A mãe do Padre Vicente Passa por uma Dificuldade Bastante grande Porque ela Está com Alzheimer E a gente Tem acompanhado Isso E como É importante A gente Dizer as Coisas Para as Pessoas Como é Importante A gente Saborear O momento Com o irmão Com a mãe Com o pai Com os amigos Que nós Temos As vezes A gente Vai deixando E as vezes A gente Vai se Arrependendo Depois Padre Vicente Sempre ensina Para nós Assim As vezes Ela não Sabe Quem eu Sou Mas eu Sei Quem ela É E isso É muito Importante Para nós É muito Importante A gente Dizer As coisas Porque a gente Deve Amar A pessoa Porque a gente Tem que saber Quem é a pessoa Que está Do nosso Lado Quantas vezes A gente Vê lágrimas De remorso De pessoas Que gostariam De ter dito Alguma coisa Para o seu pai Para a sua mãe Para os seus avós E não tiveram A coragem De fazer isso E aí Depois Passa o tempo A pessoa Vai embora E a gente Fica naquele remorso É preciso Depois Muita cura Interior A gente Poder fazer Um trabalho Para curar Essas feridas Da alma Por isso Meu irmão Minha irmã Você que está aqui Não perca tempo Da sua vida Não perca tempo Com bobagens As vezes A gente Perde o nosso dia Porque a gente Passou perto De uma pessoa E a pessoa Não disse bom dia Para a gente E aí Aquele dia Parece que acabou Acabou A alegria Da gente Ah, eu estou muito triste Porque fulano Não passou Não me deu bom dia Ah, eu estou muito triste Porque ele Fez de conta Que não me viu Azar o dele Você tem que viver A sua vida Você tem que Contemplar Você tem que fazer Com que a sua vida Seja Vale A pena Viver Não se entristeça Com coisas Que estão Fora De você Depois A gente Vai resolver Talvez A pessoa Não estava Num bom dia Talvez A pessoa Não te Viu Talvez Ela tenha Tido uma Noite Mal dormida Dormiu Em cima Do rim Acordou Mal Não está Bem Mas você Precisa Aprender A saborear A sua Vida Não perca Tempo Se você Tem que Falar Alguma Coisa Para Alguém Tome Essa Decisão Pegue O seu Celular Mande Uma Mensagem Fale Olha Muito Obrigado Desculpa Você Faz Falta Na Minha Vida Perdão Por Aquilo Que Eu Te Falei A Gente Não Pode Dormir Com Rancor A Gente Não Pode Ir Para A Cama Pensando Assim Puxa vida Eu Devia Ter Feito Isso Eu Queria Ter Feito Mas Não Tive A Coragem Tome Essa decisão Vá Ao Encontro Da Pessoa Vá Ao Encontro Do Irmão Saiba Que Você É Tão Importante Para Deus Que Deus Te Deu A Oportunidade De Um Presente O Presente Que Você Tem Hoje Nas Suas Mãos É O Presente Que Deus Te Deu Aproveite Esse Presente O Passado A Gente Já Não Tem Mais O Futuro A Gente Não Sabe Se Vai Ter Hoje Estamos Aqui Graças A Deus Amanhã Quem De Nós Sabemos Eu Espero Rezo Que Todos Estejam Aqui Mas A Gente Não Sabe E É Por isso Que A Gente Tem Que Aproveitar Por isso Que A Gente Tem Que Saborear Reconquistar Cada Dia O Sentido Da Nossa Vida Algo Que Eu Coloco Nesse Livro Também E Que A Gente Tem Que Trabalhar Muito É O Sentimento De Culpa Um Capítulo Todo Dedicado A Isso Às Vezes A Gente Vai Colocando Dentro Da Gente Uma Culpa Que Não É Nossa E Aí Às Vezes A Gente Vai Se Machucando A Gente Não Vai Vivenciando A Gente Vai Perdendo O Brilho A Gente Se A A Não Consegue Superar Eu Atendi Uma Moça Há um Tempo Atrás Que Ela Tinha Muita Dificuldade Com O Filho Dela Ela Não Conseguia Ser Mãe Ela Não Conseguia Amar Aquela Criança Mas Na Raiz De Tudo Ela Tinha Uma Dificuldade Muito Grande Também Com A Mãe As Duas Não Se Davam Bem Parecendo Nora E Sogra Mas Não Era Desculpa Sogras Aí Mas Ela Não Conseguia Se Dar Bem Com A Mãe Desde A Infância Não Batiam E Um Dia Participando De Um Retiro Ela Fez Uma Experiência De Deus De Uma Cura Interior E Nessa Cura Interior Foi Revelado Que Ela Precisava Conversar Com A Mãe Dela Que Ela Precisava Trazer A Mãe Para Perto Para Que Ela Pudesse Compreender Entender O Porquê Dessa Rejeição O Porquê Dessa Não Integração Dessa Não Comunhão E Aí Ela Teve A Coragem De Chamar A Mãe Para Conversar E Conversando Com A Mãe A Mãe Disse A Ela Sim Que Realmente Elas Tiveram Já Desde Da Gestação Uma Gestação Muito Difícil A Mãe Tomou Uns Remédios Para Provocar O Aborto E Lá Pelas Tantas Ela Começou A sangrar E tudo Mais E Ela Foi Para O Médico Para Um Hospital Onde Ela Pudesse Fazer A Curetagem A Limpeza E O Médico Falou Assim Para Ela Não Eu Não Posso Fazer Isso Ela falou Não Mas Tem Que Fazer Porque Infelizmente Eu Pratiquei O Aborto E Ele Falou Assim Não Não Posso Fazer Porque A Criança Está Aí Dentro Você Não Praticou O Aborto Mas O Médico Foi Investigar E Tudo E Realmente Ela Tinha Praticado O Aborto Porque Eram Duas Crianças Uma Foi Abortada E A Outra Não E Ela Teve Essa Dificuldade Tão Grande E Nessa Cura Interior Depois Ela Voltando Novamente Num processo Que Ela Voltou Ela Começou A Sentir E Ela Sentiu Até O Gosto Amargo Do Remédio Que A Mãe Tomou E Ela Não Conseguia Segurar O Irmão Ou A Irmã Que Foi Abortado Por Isso Também Ela Tinha Tanta Dificuldade Com O Filho Com A Filha Dela Porque Ela Não Conseguia Amar A Criança Porque Ela Se Sentia Culpada Do Ela Se Sentia Culpada De Não Ter Segurado O Irmão Na Hora Em Que O Irmão Foi Colocado Para Fora E Ela Carregava Isso A Vida Inteira Carregou Isso A Vida Inteira E Ela Não Conseguia Superar Isso Por Isso A Dificuldade Com A Mãe E A Dificuldade Com O Filho Vejam Vocês Que É Uma Culpa Que Ela Não Tem É Uma Culpa Que Ela Carregou Para A Vida Toda Já Tinha Aí Os Seus Trinta Anos Trinta E Poucos Anos E Essa Pessoa Não Conseguia Ser Feliz Então Às Vezes A Gente Também Vai Carregando Culpas Que Não São Nossas E Que Nós Precisamos Aprender Através Da Cura Interior Eu Falo Muito No Livro Dou Pistas Para Que A Gente Possa Se Curar Disso Através De Uma Boa Psicóloga De Um Bom Psicólogo Que Possa Nos Ajudar De Uma Terapia De Um Bom Diretor Espiritual Porque Às Vezes Sozinho A Gente Não Consegue Às Vezes A Gente Tá Lutando 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 E A Gente Não Consegue Chegar Lá Por Que Falta Força Para A Gente Porque Falta Meios Porque Sozinho A Gente Não Consegue Em Betânia Nós Estamos Em Betânia E Betânia Existe Para Isso Para Que Para Ajudar O Outro A Sair Às Vezes O Outro Quer Sair Quer Sair Da Droga Quer Sair Do Alcoolismo Mas Ele Não Tem Condição Sozinho Por Isso Que Betânia Está Lá Para Ser Um Abraço De Deus E Um Braço De Deus Para Pessoa Chegar A Sua Cura Procurar Uma Cura Que Talvez Não Venha Do Dia Para Noite É Um Processo E No Livro Eu Coloco Justamente Isso Que A Gente Tem Que Ter Fibra Tem Que Ter Garra Para A Gente Ser Feliz A Gente Não Pode Comprar Um Bilhete Premiado E Esperar Que A Gente Seja Sorteado Não Para A Gente Ser Feliz A Gente Precisa Buscar Sem Isso Não Há Salvação Sem Isso Não Há Libertação Se Você Está Acostumado A Ficar Sempre De Braços Cruzados Esperando Que As Coisas Aconteçam Que As Pessoas Façam Coisas Para Você Você Nunca Vai Ser Feliz A Felicidade Consiste Em Eu Dar O Primeiro Passo Deus Sempre Nos Dá A Graça Deus Sempre Nos Dá Alguém A A Gente Pode Dizer Assim Eu Vou Colocar Para Vocês Deus Coloca Os Nossos Amigos Pessoas Do Bem Que Nos Ajudam A Fazer O Bem Pessoas Do Bem Que Nos Ajudam A Ser Melhor Como Pessoas Por Isso Meu Irmão Minha Irmã Você Tem Que Saber Quem São As Pessoas Que Estão Ao Seu Lado A Gente Não Tem Que Excluir Ninguém Mas A Gente Tem Que Saber Selecionar As Pessoas Que Frequentam A Nossa Casa Porque As Vezes Amigos Só da Festa Amigos Só da Cervejinha Só da Carninha Lá No Final De Semana As Vezes Nos Tiram De Deus As Vezes A Gente Quer Ir Para Missa Mas Tem Alguém Que Vem Lá Na Nossa Casa E Fica Lá Os Final De Semana Inteira A Gente Não Consegue Sair Por Que Porque A Gente Não Não Tem A Liberdade Para Fazer Isso Por Isso Que A Gente Tem Que Escolher A Gente Tem Que Ter Amigos Que Nos Levam Para Deus Amigos Que Sejam Amigos Para O Caminho Do Senhor E Quando Nós Fazemos Isso Nós Vamos Encontrando E Através Desses Amigos A Gente Vai Criando Uma Relação Uma Rede Para Trazer E É Importante A Gente Viver Cada Dia Da Nossa Vida Como Se Fosse O Último Dia A Intensidade De Viver O Último Dia Você Já Pensou Se Amanhã Você Soubesse Que Você Só Tem Uma Semana De Vida Tenho Certeza Que A Gente Correria Atrás Para Fazer Muitas Coisas A Gente Correria Atrás Para Tirar O Atraso De Muitas Coisas De Dizer Muitas Coisas Mas Deus Tem Uma Pedagogia Diferente Ninguém Sabe Nem O Dia Nem A Hora Por Isso A Gente Tem Que Ficar Esperto Por Isso A Gente Tem Que Viver Cada Dia Cada Momento E É Importante Reconquistar O Sentido Da Vida É Viver A Minha Vida Um Capítulo Também E O Problema Do Outro Vocês Já Perceberam Conhece Talvez Alguém Que Ela Não Consegue Ser Feliz Não Porque Ela Não Pode Mas Porque Ela Não Consegue Se Desligar Dos Outros Problemas O Pai A Mãe As Vezes Tem Tudo Para Ser Feliz Mas Eles Não Conseguem Ser Feliz Por Que Porque Eles Assumem A Vida Dos Filhos Cada Um De Nós Fazemos As Nossas Escolhas E A Vida É Constituída De Escolhas A Medida Em Que Eu Vou Vivendo Eu Vou Escolhendo Como Eu Quero Viver E As Vezes Você Mãe Você Pai Você Que Está Aqui Você Não Pode Assumir A Vida Do Outro As Vezes O Outro Tem Que Cair E Nós Temos Que Deixar Ele Cair Não Significa Que A Gente Não Vai Amar Essa Pessoa Mas A Gente Tem Que A A Precisa Saborear A Sua Vida Você Vó Você Não É Mãe Você Vó Você Não É Pai Então O Pai E A Mãe Dos Seus Netos Tem Que Assumir O Papel Deles Você Não Pode Assumir O Papel Que Não É Seu Ah Eu Não Posso Ir Para Canção Nova Porque Eu Tenho Que Cuidar Dos Meus Netos Não O Pai A Mãe Tem Que Dar O Jeito Eles Não Foram Capazes De Fazer Os Filhos Agora Tem Que Assumir A Sua Responsabilidade De Pai De Mãe Você Vó Você Vó Pode Aplaudir Porque É Verdade Você Vó Você Vó Pode Ajudar Mas Você Não Pode Assumir Uma Posição Algo Que Não É Seu E Você Não Precisa Ficar Com dor De Consciência Com Peso De Consciência Por Isso Não Porque Às Vezes As Pessoas Não Aprendem A Andar Porque A Gente Não Deixa Elas Cair A Mãe Que Tem Um Filhinho Pequeno Se Ela Não Deixar Ele Dar Os Primeiros Passos E Às Vezes Cair Ralar O Joelhinho Às Vezes Bater O Queixinho A Criança Vai Sempre Estar Com Medo E Às Vezes Os Medos Que A Gente Tem É Justamente Pela Falta De Incentivo Dos Nossos Pais Por Que Tantas Vezes As Pessoas Têm Medo De Falar Em Público Tem Uma Verdadeira Paura Como Diz O Italiano Por Que Porque Quando Era Criança A Mãe Não Deixava A Criança Começava Falar E A Mãe Já Entrava Na Frente Não Ele Falou Isso Isso Aquilo Começava A Balbuciar E A Mãe Já Cortava Então Às Vezes A Criança Foi Ficando Tímida Foi Ficando Retraída Quantas Mães Que Às Vezes Leva O Filho Para Escola E Sai Chorando Ai Meu Deus Eu Deixei Meu Filho Lá E Ficou Chorando Não Fazer O Seu Caminho Também Um Machucadinho Uma Quedazinha Não Vai Ter Problema É Claro Que A Gente Vai Cuidar Vai Amar Do Mesmo Jeito Mas A Gente Tem Que Saber Que Cada Um Vai Fazer O Seu Caminho O Problema Do Outro Muitas Vezes Não É O Meu Problema Eu Preciso Aprender A Deixar O Outro Viver A Sua Vida Eu Até Mesmo Causa De Muitas Separações Dentro Dos Casais Dentro Das Famílias Porque Às Vezes A Gente Vai Querendo Fazer Tudo Para Outra Pessoa E A Gente Vai Aprisionando A Pessoa O Outro Não Consegue Mais Ser Livre Não Consegue Mais Ser Feliz Porque Às Vezes A Gente Quer Fazer Tudo Quer Pensar Quer Que Tenho Certeza Vocês Casaram Vocês Têm Um Objetivo Em Comum Mas Cada Um Tem A Sua Individualidade Cada Um Tem Os Seus Gostos E A Mulher Tem Que Aprender A Respeitar O Seu Marido E O Marido Aprender A Respeitar A Sua Mulher A Gente Não Pode Ficar Interferindo Numa Instância Que É Pessoal De Cada Um Eu Posso Sim Ajudar Eu Posso Refinar As Vezes A Mulher Casa Com O Marido O Marido É Lá Da Roça E Ele Não Sabe Pegar Muito Bem Nos Talheres Ele Não Sabe Bem Pedir Alguma Coisa Num Restaurante E A Mulher Chega Lá Toda Granfina E Ela Pode Ajudar O Marido A Se Refinar A Ficar Um Pouco Mais Delicado A Ficar Tem Que Abar O Outro Por Isso Que A Vida Tem Um Sentido Muito Profundo Para Nós Nós Não Acreditamos Como Alguns Outros Acreditam E Que A 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 Hoje E Amanhã Você Vai Voltar Aqui Num Marreco Num Pato Numa Galinha Num Rato Para Você Pagar Os Seus Pecados Não Nós Acreditamos Que A Nossa Vida É Uma Só Se Você Sonha Em Ser Marreco Esquece Você Não Vai Cada Um De Nós Tem Uma Vida Só Para Viver Não É Uma Vida Para Fazer Burrada Para Não Falar Outra Coisa E Outra Vida Para Fazer As Coisas Certas Não Deus Nos Dá Sabedoria Deus Nos Dá Inteligência Amadurecimento Quantos De Nós Aqui Olhando Para Trás Olhando A vida Que A gente Tinha Lá Trás A gente Pode Dizer Meu Deus Como Tu És Bom Como Eu consegui Tantas Coisas Como Eu sou Feliz Hoje Por Porque Porque Eu amadureci Na fé Porque Eu caminhei Essa decisão De vida Essa vida Que Acaba Não com Uma Sentimento De derrota Mas de vitória Por isso que Você que está aqui Você que é convidado A vivenciar Esse acampamento Da trilha Da cura Você precisa Aproveitar isso E esse livro Ele tem esse objetivo De te ajudar A descobrir Um tema Muito pertinente Dentro desse livro Chama-se Suicídio A perda Do sentido Da vida Meu irmão Meu irmão Quantas pessoas Perdendo O sentido Da vida Tirando A própria vida Tem crescido Tanto 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 Não apenas Entre os jovens Mas entre Crianças E até mesmo Gente Idoso Já na terceira idade Que já não vê mais sentido E por isso quer perder Quer tirar a sua vida Um suicídio Gente Ele não acontece Uma vez só Para a pessoa Chegar a tirar A sua vida É porque Ela já cometeu Muitos pequenos Suicídios Na nossa vida Na sua história Cada vez Que você desiste De viver Cada vez Que você tem Um desafio E você fala Não, eu não sou capaz Eu não vou fazer Você está cometendo Um pequeno suicídio Na sua vida Cada vez Que você desiste De ir Para O verdadeiro sentido Que é Jesus Você está Tirando um pouco Da alegria Da sua vida E é interessante A gente perceber Que muitas Pessoas Eu nem vou Perguntar aqui Mas eu faço Eu faço uma pergunta Para que você Possa refletir Talvez você Já tenha pensado Nisso Minha vida Não tem mais sentido Eu vou tirar A minha vida Tem gente Que já até pegou Remédios Na mão Já pegou Corda E é preciso A gente Estar Atento Por isso Que aqui Importante Muito Importante A presença Da família A maioria Dos casos De suicídio Acontece Na desagregação Familiar Por causa Por causa De traumas Que nós Vivemos Queridos Homens De modo Especial Com os Pais Por isso Você Pai Não tenha Medo De demonstrar O seu Amor Aos seus Filhos A gente Pode errar Sim Todos nós Erramos Como pais Como mães Como filhos Como amigos Mas a gente Tem que estar Atento Para que a gente Não possa Colocar um Fardo na vida Da outra Pessoa Que as vezes Ela não consegue Carregar E é hoje Não há mais Julgamento Antigamente Se dizia assim Aquele que tirou A própria vida Ele não pode Nem ser enterrado No cemitério Cristão Ele tem que ser Enterrado Do lado de fora Hoje a gente Sabe que muitas Pessoas que tiraram A sua vida Ou na maioria Delas É porque tem Algum problema Mental Um distúrbio Naquele momento Em que a pessoa Não foi capaz De dar uma resposta Para os seus Problemas E a resposta Que ela encontrou É aquela De tirar a vida Por isso É preciso a gente Estar atento A pessoa Que é Um suicida Em potencial Ela sempre Vai dar Sinais Para nós Ela sempre Vai demonstrar De alguma forma Que ela quer Fazer isso Por isso É preciso Dar um apoio É preciso a gente Estar atento Por isso Que um retiro É muito importante Para a pessoa As vezes Como eu já disse Um bom psicólogo Uma terapia Uma cura interior Um grupo de oração Ajuda As vezes Como eu já disse Um bom psicólogo Uma terapia Uma cura interior Um grupo de oração Ajuda muito As pessoas A reencontrar O seu sentido Da vida Aquilo que eu disse Sozinho As vezes A gente Não consegue Por isso Que a gente Tem que estar Atento Que não colocou Em ninguém Eu queria que você Olhasse para o seu lado Olha aí Para a pessoa Que está do seu lado Dá uma volta Assim no seu pescoço Vira Olha as pessoas Tem alguém aí Que é igual a você? Alguém parecido Com você? Parecido Até pode ter Gêmeos Alguém que é bonitão Assim como nós Alguém mais feio? Não É questão De ponto de vista Cada um vê Aquilo que quer Você Esposa Sabe que o seu marido Quando te viu O coração deve ter batido Forte Porque viu a sua beleza E tem outro Tem uma beleza Que é muito maior Que é a beleza Que está dentro De nós Deus me criou Por amor Eu sou o reflexo De Deus Então uma salva de palmas Para você Meu irmão Você Minha irmã Que um dia pensou em tirar A sua vida Jogue isso no lixo Jogue isso fora Tire essa ideia Da sua cabeça Você vale muito mais Do que você imagina O rica Que tem tudo Mas não tem alegria De viver Não tem felicidade Você pode ser feliz Naquilo que você é Criado por Deus Imagem Semelhança De Deus Você é feliz Por tudo aquilo Que Deus colocou Na sua vida Para morar Junto com a gente A gente não tem que ficar De braço cruzado Ah, então eu não vou fazer Nada Eu vou me contentar Com aquilo que eu tenho Não, não é isso É a gente tem que trabalhar Sim, vamos trabalhar Vamos lutar Vamos acordar cedo Vamos abrir a janela Do quarto Ou trabalhar O tema que é A depressão A vida das outras pessoas Que estão do seu lado É claro Se você tem algum problema Às vezes Físico Precisa ser tratado Os médicos A medicina Está aí Para nos ajudar A tratar As nossas doenças Às vezes A gente deixa De produzir Algumas coisas E que o nosso organismo Nos pede Que talvez Pode ser até A causa De uma depressão Mas cinquenta por cento Vamos dizer aqui É o remédio Os outros cinquenta De quem que é Faz assim ó Eu Eu preciso mudar Eu preciso tomar Essa decisão De reconquistar O sentido Da minha vida Meu irmão Meu irmão Você não está perdido Você não é um caso perdido Pode ter a certeza Que se você está aqui Se você está vivo Tem jeito Tem solução Você pode fazer diferente Se você está vivo Se você está aqui Presente Nesse encontro Por Somos luz Para iluminar O mundo Por Somos luz Para iluminar O mundo De alguém Que nos É bom a gente Chegar perto De alguém Que nos Contamina Com a alegria Não é? Às vezes A gente chega Perto de uma pessoa A gente está triste Está cabisbaixo Está deprimido E aquela pessoa É uma pessoa do bem Ela conta piada Ela fala coisa boa E a gente fala assim Meu Deus do céu Como é bom A gente tem que Contaminar o mundo Com a nossa alegria A gente tem que Contaminar o mundo Com as coisas boas Que nós fazemos E a gente não tem Que ter preguiça A preguiça É a arma Do encardido Ai eu não posso Fazer isso Ai eu não sei fazer Ai eu não tenho tempo Aliás é uma coisa Que a gente tem que aprender Quando a gente quer Alguma coisa Não fique procurando Quem tem vida fácil Quem não faz nada Porque a pessoa Sempre vai dar desculpa Não é? A gente fala assim Você pode fazer isso Ai eu não posso Ai não é porque A minha manhã Está muito cheia Mas eu tenho que assistir Ana Maria Braga Eu tenho que fazer isso Ai eu tenho que Bom Depois eu vou fazer Tenho que fazer pé Fazer mão Tenho que fazer isso A pessoa sempre Tem uma desculpa Quando você quer Alguma coisa Que você sabe Que vai acontecer Peça para aquela pessoa Que já tem um monte De outras coisas Porque ela vai dar Um jeitinho De te atender Ela vai dar um jeito De fazer com que A coisa aconteça Por isso a gente Para que amanhã Para que amanhã Deus mais uma vez Mais uma vez viajar Mais uma vez Pegar estrada As vezes a gente Fica assim Mas é preciso Que a gente Tenha coragem De fazer as coisas Diferente De levar A alegria É pesado? É É pesado sim Mas Jesus Que nos ajudam A dimensionar O sentido da nossa vida Primeiro delas É alguém Que está sempre Conosco Vamos ver se vocês Adivinham quem é Está aqui do lado Não é o câmara Está do lado Do câmara Nossa senhora Uma salva de palmas Para a mulher Do sentido Maria A mãe de Jesus Ela nos ajuda A encontrar O sentido Verdadeiro Da nossa vida A mulher Das bodas de Caná Que estava atenta A necessidade Dos irmãos A mulher Que estava Nos pés Da cruz A mulher Que estava No pentecostes Dando sentido A toda a sua vida Dando sentido A vida Dos cristãos Da igreja Nascente A mulher Que está presente Na nossa vida Se você pedir A nossa senhora Pode ter a certeza De que as coisas Vão acontecer Aquele que pede A mãe O filho Jamais recusa Por isso Não tenha medo De rezar o seu texto Não tenha medo De testemunhar Deus Através De nossa senhora E o último Que é o grande Modelo Para todos nós Quem é Está desse lado Aqui Quem é medo De testemunhar Está desse lado Aqui Jesus Jesus O filho de Deus Nosso irmão Uma salva de palmas Para o nosso Senhor Jesus É ele que dá sentido Para a nossa vida Gente Jesus Caracterizado Como aquele Que passou Por entre nós Fazendo o bem Nós vamos encontrar Nós vamos encontrar Um Deus Que nos ama Um Deus Que é amor Um Deus Que testemunha A sua A sua paternidade Para cada um de nós Não tenhamos medo De amar a Jesus De seguir o seu caminho E nesse caminho Do seguimento Nós encontramos Muitas coisas Encontramos pessoas Que vão nos ajudando E eu queria convidar aqui A Eliana Ribeiro Uma salva de palmas Para a Eliana Os dias tem que reconquistar O sentido da sua vida Todos os dias Tem que matar um leão Porque as investidas São encardidos São muitos Muitos, né? E hoje eu digo Para vocês, gente Cada vez mais O encardido Tem usado Muitas armas Todos os dias O verdadeiro sentido Da nossa vida Da nossa igreja De pessoas Do bem E aqui Uma pessoa do bem Que pode testemunhar Deus para nós Bom dia Obrigada por esse carinho Tudo muito Forte Que o Padre Nos trouxe Tantas realidades Tantas Rezando, né? Ouvindo e rezando Quando Ele já estava Em tratamento Em São Paulo E eu Vindo de uma missão Fui visitá-lo Quem estava com ele Era a dona Nazaré Cuidando dele E quando Eu entrei Na No apartamento Ela disse Olha, ele não pôde vir Atendê-la Simples E aí disse Deitem aqui comigo Eu preciso dizer Uma coisa pra vocês Aí ele explicou Que Naquela semana Tinha feito Uma descoberta Do câncer Na perna No osso Que ele já estava Começando a perder A visão Contou tudo isso Porque Na situação Que eu me encontro Hoje Eu perdi Tudo E foi contando As perdas dele Eu perdi Minha dignidade De homem Porque eu voltei A ser criança E quem está cuidando De mim Trocando as minhas Fraldas É a minha mãe Eu perdi As minhas vaidades Eu estou perdendo A minha visão Eu perdi A minha saúde Mas eu não perco A minha fé E ele disse Cante isso Para as pessoas As pessoas Precisam entender Que o sentido É esse É acreditar Em Deus É confiar Em Deus Porque é bem possível Nessa vida Temos tudo Bens materiais Mas não podemos Perder a fé Porque se a gente Perde a fé Em Deus A gente perde O sentido De tudo Porque com Deus Por mais difícil Que a vida seja Com Deus Sempre será melhor E mais fácil Claro Que é mais fácil Dizer que é mais fácil Não é mais fácil Que acreditou em mim Para poder cuidar de mim Não desistiu na oração Às vezes brigando com os meus amigos Ligando para os meus amigos Amigos não Aquelas pessoas que nos levam E durante toda a minha vida Toda a minha vida Né mãe Não desistiu E não desiste Até hoje Até hoje Eu sou casada Com o Fábio Tenho os meus filhos E ela é minha mãe Que não desiste De mim Por que que eu Estou aqui hoje Por que que eu chego Onde eu chego Onde eu cheguei Porque eu acredito em Deus Eu já passei por muita coisa Mas eu só estou aqui Porque mesmo que eu perca Tudo nessa vida Como já perdi Muitas coisas Eu não perco A minha fé em Deus Mesmo que eu fique Só com Ele Mesmo que eu só tenha A Deus Ele é o meu sustento Ele é a minha força Ele que me faz chegar Onde Ele quiser Eu estou nas mãos de Deus Sou pecadora Sou miserável Sou muito frágil Sou gente como você é Não pense Eu gosto muito de dizer isso Não pense que a gente está Em cima de um palco Que padre é padre Que não sofre Que missionário não sofre Não gente É bobagem isso Ilusão da sua cabeça A gente não é artista A gente é gente A gente sofre A gente perde A gente ganha A gente se alegra A gente fica triste A gente passa medo Mas a gente está aqui Para dizer para você Que mesmo que você Perca tudo nessa vida Não perca a sua fé Em Deus E se você está Com a sua fé Abalada hoje Se você se encontra Se você se encontra Numa situação difícil Seja ela qual for Aqui é o lugar Você está no lugar certo Na hora certa No dia certo Para retomar a sua vida Com Deus E a sua fé em Deus Confesse Vá aos pés De Nossa Senhora Comungue Após a comunhão Depois de receber Jesus É essa a hora da fé De pedir a fé A comunhão Depois de receber Jesus É essa a hora da fé De pedir a fé A Ele Que verdadeiramente Está ali De forma real Concreta Corpo, sangue Alma e divindade Peça que sua fé Seja revigorada E renovada Na Eucaristia Pelo sacramento Da Eucaristia Faça isso todos os dias E quantas vezes Foram necessárias A palavra de Deus Que vai te ajudar A fortificar o seu coração E aumentar a sua fé Preparar você Porque nem todos os dias São bons Quero cantar essa música Que o Padre pediu Mais que os sentimentos Que eu possa Junto com você Rezar E acreditar naquilo Que eu estou cantando Se você conhece Cante também Se não conhece Escute Vou começar de novo Nos dias difíceis Da vida Quero enxergar degraus De santidade Os obstáculos Quero vencer Pelo desejo De ser Mais de ti Em cada detalhe E elevar-me O mais perto De ti Não quero parar Nem vou desistir Quando eu achar Que eu não posso E minha força acabar Sustenta-me Não quero parar Nem vou desistir Nem vou desistir Quando eu achar Que eu não posso E minha força acabar Sustenta-me E firma os meus passos Na tua vontade, Senhor Pois tudo o que eu quero é ser só teu Retira de minha vida o que ainda é mal E santifica Nos dias difíceis da vida Quero enxergar degraus de santidade Os obstáculos que A tua mão de banha me moldar Para tornar-me o que devo ser Nem vou desistir Quando eu achar que eu não posso E minha força acabar Sustenta-me Não quero parar Leva-me, leva-me além Supera o que me falta Leva-me além Supera o que me falta com a força do teu O amor O que eu quero é ser só teu Retira de minha vida o que ainda é mal Retira de minha vida o que ainda é mal Prova-me, ó Deus E vê se há algo ruim em mim Vê se há em mim um caminho mal E guia-me pelo caminho da vida E guia-me pelo caminho da vida A nossa felicidade está aí Caminhar com Deus Ser de Deus Seguir os seus passos Firmar os meus passos na vontade do Senhor Fica de pé Retira de minha vida o que ainda é mal Retira de minha vida O que ainda não corresponde A sua vontade, Senhor Ajuda-me, Senhor, nesse processo Ajuda-me, Senhor, nesse caminho Vê se há em mim algum caminho mal E ajuda-me no caminho Que dá sentido de fato De verdade a minha vida Prova-me, ó Deus Examina-me, ó Deus Mas também é a sua hora de se examinar Eu queria convidar você Para que nessa oração final Que você pudesse dar um abraço No seu melhor amigo Na sua melhor amiga Espera Espera O seu melhor amigo É você mesmo Por isso, dê um abraço em você Você é uma criatura adorável de Deus Uma criatura amável de Deus Nunca se esqueça Que você tem dentro de você mesmo Um grande aliado Uma grande aliada Nas dores Na dor No sofrimento Cuide dessa amiga Cuide desse amigo Que está dentro de você Que é você Não perca tempo na vida Saiba cuidar bem Da sua alimentação Saiba cuidar bem Dos seus remédios Tomando direitinho Cuide do seu corpo Porque você É criatura amada Se você estiver bem Com certeza Você vai poder Praticar muitos Bens Vai poder levar Muito Deus Para as pessoas Por isso Abraça agora você Faça um carinho Em você Nunca perca A alegria De viver E agora você Pode abraçar o irmão Que está do seu lado Que também é seu amigo Que também é seu irmão Que te ajuda A encontrar O verdadeiro sentido Que é o próprio Jesus Que é o nosso Senhor Eu queria convidar aqui O Padre Vicente O Padre Hélito O Diaco Hideraldo Os membros da comunidade Que estão aqui em cima Podem vir aqui E eu queria pedir Para vocês Nesse momento Que nós estamos terminando Essa pregação Que você pudesse Estar unido a nós Nós temos muitos Consagrados Filhos aí no meio de vocês Amigos de Betânia Mas eu queria que você Estendesse sua mão Na direção De cada um de nós Que está E que você rezasse Com o coração Pedindo pela comunidade Betânia É uma missão Árdua Difícil Às vezes Pesada Padre Léo Lá do céu Às vezes Dá boas gargalhadas Dizendo Tá vendo Suas antas Eu já estou aqui Em cima Vocês vão ter que Trabalhar muito Para chegar aqui Por isso Nós contamos muito Com a oração De vocês Amem o Padre Léo Amem a comunidade Betânia Sua obra Deixada Deixada Para nós Para que a gente Possa ser O abraço De Deus Para aqueles Que nada Tem Ajude-nos A sermos Fieis As investidas Do encardido Do inimigo São muitas Mas eu tenho Certeza Assim como A Eliana Nos contou Nos relatou Nos testemunhou Deus Através Das pessoas Nunca desiste De nós Que vocês Também Nunca desistam De nós Apesar Da nossa Fraqueza Dos nossos Problemas Sejam Deus Na nossa Vida Eu queria Que vocês Rezassem Junto conosco Pedindo a Intercessão De Maria Aquela Que nos Deu Jesus Que nos Trouxe a luz Para que Possamos ser Sal E luz Para o mundo Ave Maria Cheia de Graça O Senhor É convosco Bendito Sois Vós Entre as Mães Bendito É o fruto Do vosso Vem Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na Hora De nossa Morte Amém Nossa Senhora de Betânia Ensina-nos A graça Do acolhimento Vou ensinar Para vocês Direitinho Nossa Senhora De Betânia Ensina-nos A graça Do acolhimento Agora Vamos fazer Para valer Foi só Ensaio Nossa Senhora De Betânia Ensina-nos A graça Sois